Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Dormiram bem hoje? O dia tá feio aqui. Tá feio. Meu Deus, só o vento. Olha, o vento ruim. O dia é um pouco fechado e o povo não abestina. Coragem. Vou fazer o café da manhã aqui. Tentei acordar as meninas, não querem. Sofia tá enrolando hoje. O último dia de férias da minha filha. Tô triste. Não fui treinar hoje porque queria ficar em casa, tranquila, tomar um cafezinho com a minha filha. Porque amanhã ela já vai voltar pra França, voltar a estudar. Não vejo a hora dela morar definitivamente aqui comigo, né? Eu já falei pra vocês, o ano letivo na França termina final de junho. Então ela tá só terminando esse ano, né? Na escola. Aí a partir de final de junho já vem definitivamente. Por enquanto, só assim nas feiras. Ai, eu fico sempre triste, assim, no último dia. Ai, gente, eu não acredito. Esse ovo, será que ele ia ser fecundado? Será que era um ovo que ia ter um pintinho dentro? Eu não acredito. Não vou comer ele. Ai, meu Deus, foi isso que dó. Não vou comer ele. Não vou comer ele.